Siga meus bons, dando sequência ao TVC agora, vamos até Paranaíba porque ao fazer a intimação oficial de justiça, encontra cachorro em situação de maus tratos em uma residência de Paranaíba. O Alex Santos traz mais detalhes desse caso pra gente. É, e um oficial de justiça de 45 anos encontrou um cachorro em situações de maus tratos no último sábado ao fazer uma intimação de uma idosa de 65 anos em uma residência localizada no bairro Jardim América, aqui em Paranaíba. Conforme informações do boletim de ocorrência, esse oficial de justiça informou que foi até o imóvel realizar uma intimação quando verificou que havia um cachorro de pequeno porte que estava magro e abatido. O oficial acabou acionando a polícia que constatou que o animal estava em péssimas condições. O cão foi recolhido e foi levado para uma clínica veterinária, onde a médica responsável afirmou que ele estava com anemia, desnutrição e também precisaria realizar exames. Esse caso foi registrado como maus tratos na delegacia aqui de Paranaíba. Esse animal foi recolhido e levado para essa clínica veterinária, onde segue nos cuidados.